que, por exemplo, o Brasil tem um plano de combate ao acessimento global, só que do ponto de vista jurídico esse plano não existe, porque ele não é decreto, ele não é uma legislação, ele não é nada. Quer dizer, eu acho até que ele tem sido importante na negociação internacional e na disputa de visão que existe internamente no Brasil, que o Ministério do Meio Ambiente tem uma posição mais aberta que o Ministério de Relações Exteriores, que quando o ministro Mink afirma ter um plano, ainda que ele não exista no mundo jurídico, ele sinaliza politicamente a ideia de que o Brasil poderia eventualmente acertar a ideia de compromissos, enfim. Então, a lei...